Se eu não me engano, pra pegar um narco daquele, tem um cachorro, se eu não me engano é assim não. Tem que cagar uma xangada, um negócio desse aí, não é? Aí eu acho, aí eu acho. Olha, olha, vem vindo, vem vindo pra cá lá. Bom, eu nunca tinha visto isso, porque eu não vindo, nunca vi, não é? Vem vindo rápido pra cá. É. Acho que ela deve fazer, não. Daqui a pouco no Instagram, todo mundo, eu tô vendo a mulher falando que quer pegar pra cá. Se chegar aqui, pegaria, hein? E os caras ali, só lá, assim, não repõem. O negócio tá todo mundo olhando, o rapaz tá todo mundo vendo já. Ninguém viu, ninguém viu. E o cilindro. Olha o pessoal do cilindro aí, meu Deus. Caramba, ela não pega aqui. Nossa, eu nunca tinha visto esse negócio desse, minha vida. Todo mundo tá olhando. Olha aí, todo mundo tá olhando, ó. Tirando a foto. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. 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 Olha aí, olha aí.